E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Mario e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje basicamente eu vou trazer um vídeo que eu já trouxe aqui no canal rapaziada Há muito tempo atrás e vocês gostaram bastante, tanto que deu mais de 100 mil visualização aí Que é o que? Guia para iniciante no CSGO Basicamente galera, esse guia, tem muita gente que olha pro título e fala assim Cara, eu não sou tão iniciante assim, então não precisa assistir Mano, esse vídeo vai servir pra um cara desde que é iniciante do iniciante que começou hoje no CSGO Para um cara que é até mesmo global, porque nesse vídeo eu vou passar configurações, dicas, sugestão Muitas outras dicas aí que eu vou deixar nesse vídeo Basicamente rapaziada, antes de iniciar esse vídeo é muito importante que você deixe o like aqui no canal Se inscreva pra ter mais dicas de FPS, de configuração, de mira, de tudo Pra você iniciar dentro do CSGO da melhor maneira possível Direto às vezes a gente, o DN, faz lives aqui para o YouTube pra você tá pegando algumas dicas, etc Então não se esqueça de acompanhar o canal de NXCSGO justamente por causa disso, certo rapaziada? O sorteio atual será de uma faca épica de mais de 1.500 reais Para quem vir no Keydrop e utilizar o cupom DNXCSGO, tudo maiúsculo lá Usando o cupom você ganha 5% de bônus, mas vários outros benefícios como fábrica e entre outros Mas atenção, por ter poucas pessoas participando, caso tenha pouco, será sorteada uma faca Ursus Coats Que não é muito ruim também A cada depósito é uma entrada, então preenche o formulário e não perda tempo Basicamente tô aqui no meu inventário, eu pego várias skins de CSGO hoje E ensino vocês também a tá ganhando skins totalmente de graça rapaziada Então mano, se você não sabe como ganhar skins de graça, o canal do NXCSGO te ensina também, tá? Ultimamente eu andei pegando muitas AK-47 e vou tentar sortear uma dessas aqui pra vocês Pra você participar é muito simples, é só você assistir esse vídeo até o final, mano Tem que assistir esse vídeo até o final sem pular E aí você deixa o like aqui, primeiramente deixa o like Quando bater 400 likes, vou sortear alguém nos comentários aqui Pra você participar, mano, você tem que comentar algo interessante sobre o vídeo, mano Você assiste o vídeo até o final e eu vou vendo aqueles comentários, vou conversando com vocês Vou respondendo vocês, todo mundo aí Mas vocês tem que comentar algo interessante sobre o vídeo, beleza rapaziada? E deixar o like aí e se inscrever no canal, certo rapaziada? Fazendo isso você vai partir dos sorteios aí que eu estiver fazendo, certo? Galera, antes de iniciar esse vídeo, rapaziada Antes de começar qualquer coisa, de mostrar dica, sugestão Todo mundo que inicia o CSGO, inicia o CSGO desta forma aqui, ó Início, padrão, sem nada, sem configuração, sem nada Então basicamente, galera, vem em menu de configurações e vem em vídeo Eu deixei nessa resolução aqui pra fazer esse vídeo pra vocês basicamente Porque brevemente eu vou fazer um vídeo com essa resolução Que é a resolução nativa, tem muita gente que não tem um monitor Full HD Mas tem um monitor HD que é 360 por um não sei o que Comenta qual monitor você tem, um Full HD ou um monitor mais simplesinho? É bom saber, a gente saber, né? Pra gente ter um debate interessante aí Lembrando, galera, que pra quem tem um monitor que é HD Não precisa preocupar, rapaziada Porque é o seguinte, o CSGO hoje em dia, ele não utiliza a questão de gráfico Não utiliza a questão de coisas bonitas, de configuração de PC Então o CSGO hoje é um jogo que está aberto, está hábito a te atingir E te apoiar em qualquer coisa que você for jogar ou fazer Lembrando que, ó, quando eu tô pra jogar sério, de verdade Eu utilizo a resolução 4x3, que é a resolução que eu tô mais acostumado Eu vou tentar acostumar com a resolução 16x9, mas 4x3 é bem forte, tá, rapaziada? É uma resolução muito boa pra você estar jogando CSGO aí, tá? E você pode utilizar a resolução esticada Eu tenho várias resoluções esticadas que eu hoje utilizo, tá, rapaziada? Então você pode trestar essas resoluções aí esticadas Tem vídeos aqui no canal, se você quiser ver depois que acabar esse Resoluções de esticada canal DX e CSGO, entendeu? Você pode pesquisar isso aí que vai aparecer alguns vídeos Pra você estar dando uma pesquisada, dar uma avaliada Ou também tem até uma playlist que talvez depois desse vídeo eu vou estar fazendo, certo? Basicamente, galera, eu utilizo a resolução 1080x1080 Que é uma resolução esticada Talvez no seu computador não vai ter essa resolução Porque é uma resolução personalizada Por isso que eu falo pra você depois Tá dando uma olhada aqui no canal de CSGO Eu já fiz uma resolução 720x720 Que é uma resolução super, super leve E vale muito a pena você estar vendo Porque ajuda a aumentar FPS, certo, rapaziada? Você que tem um PC mais lento Ou que precisa de aumentar FPS Essa resolução é muito forte Rapaziada, vamos lá então pra parte de configuração de gráfico Galera, vocês podem abaixar tudo Tudo, o CSGO não utiliza base de gráfico Então tanto se você tiver um gráfico ruim Ou você tiver um gráfico bom Isso não faz diferença alguma dentro do CSGO, certo, rapaziada? Porque basicamente Ele é um jogo que não necessita de gráficos bonitos Claro que se você tiver um PC danado Não tem problema deixar Mas caso você não ligue pra isso E quer FPS Basicamente pode abaixar tudo Ou até mesmo você que liga e não precisa, mano Tá ligado? Não precisa, pô A única coisa que eu vou pedir pra vocês deixar ativado É nada mais aumentar contraste dos jogadores E renderização multinuclear Pra que servem essas duas opções, DM? Basicamente, aumentar contraste dos jogadores É pra deixar o boneco mais escuro Mais fácil de visualização dele Então você vai conseguir ver ele mais longe E vai conseguir tentar acertar o HS mais fácil, entendeu? Renderização multinuclear Senderização multinuclear Pra utilizar o máximo de núcleos do seu processador Isso aumentando o desempenho do CS Tá certo, rapaziada? Antes de continuar pras dicas, rapaziada Eu queria falar pra vocês que hoje O DN se encontra no AG2 Mas o DN já foi global, tá? E level 20 GC Então, tipo, quem tá fazendo esse vídeo pra vocês Não é um cara totalmente iniciante Ou um cara que acha que sabe jogar, não, galera Eu já tive muito tempo de jogo Já tive times profissionais como a Dalitim, entendeu? Então eu posso tá com prazer Fazendo esse conteúdo pra vocês Da melhor maneira possível, tá bom, rapaziada? E é isso aí, rapaziada Agora vamos lá pro mapa Beleza, rapaziada Você tá treinando dentro do CSGO E eu já fiz um vídeo no canal Ou se eu não fiz Eu acho que vou fazer um atualizado Pode pesquisar aí Exec treino DNX CSGO Talvez vai aparecer Essa exec aqui, galera Basicamente é pra você Que quer treinar dentro do CSGO Tá bom, rapaziada? Aqui, ó Tem as HE Molotov Bang Tem o raço da bala Tudo infinito A bala é infinita Tudo é infinito Pra você tentar jogar o CSGO Da melhor maneira possível Tamo aqui no mapa Anubis, tá, rapaziada? Pra mostrar pra vocês que não faz diferença de mapas Que eu posso mostrar isso pra vocês Porque qualquer mapa É mapa pra vocês treinar dentro do CSGO O importante é você ter excelência no seu treino O que que seria excelência? É você saber o que que você precisa realmente fazer dentro do CSGO Então eu decidi fazer o básico pra vocês Pra vocês iniciarem dentro do CSGO A primeira coisa que vocês tem que fazer é conhecer as suas armas Suas skins Não as skins As armas, né Basicamente que é M4 Famas AWP ALG SSG SCAR Você precisa saber O que que é O que que precisa Em qual horário precisa Etc Entendeu, galera? Como assim qual horário precisa Quando precisa? Basicamente você tem que saber Quando você tem que forçar cada skin, galera Se você pode fazer eco Se você tem que fazer forçado Tudo isso entra pra essa questão, rapaziada Às vezes você pode fazer uma partida Que você pode forçar uma AK-47 Ou se não fazer um eco, entendeu? Isso tudo entra num outro passo Que eu queria comentar sobre economia Que você precisa ter uma economia dentro do CS, tá, galera? Você não pode simplesmente estar jogando ou comprando qualquer arma, não, galera Tem muita gente que chega no CS Ah, vou comprar isso Ah, vou comprar aquilo Existe dinheiro Existe economia, tá, galera? Então, inclusive Eu acho que eu vou fazer um vídeo de economia Como fazer uma economia boa no CS Foi assim, né? Eu acho que a galera gostaria de saber Ter uma economia aí no CS GO Porque basicamente, galera Tudo tem como você saber disso, entendeu? Início de round Como que você faz Ah, galera Dá pra comprar M4? Ah, dá pra comprar uma pistol? Dá Ah, round que vem Como é que eu vou botar? Entendeu? É bom você saber dessas coisas Porque vale super a pena Pra você que é iniciante dentro do CS GO A estar desenvolvendo E estar desenvolvendo muito, muito mesmo dentro do CS Tá bom, rapaziada? Após isso, galera Nós temos também outra dica Que é o seguinte O spray, galera Vamos lá no spray Deixa eu achar uma parede lisa aqui Pra mostrar pra vocês Essa parede aqui, ó Basicamente, galera O spray Você tem Todas as armas têm spray Isso que é o legal do CS GO O que diferencia muito o CS GO Às vezes é isso O spray das armas Não é só atirar não, galera Tá ligado? A arma sobe Então você tem uma vida dentro dessa arma aqui Que você tem que controlar ela Pra ela não subir muito Pra ela não atirar errado Ou coisa do tipo assim Quando você atira normal Abre o tiro aí pra vocês verem Na AK-47 Basicamente, você pode ver Que ela faz um tipo de um T, mano Ela faz um Tzinho assim Tá ligado? Então você precisa saber Como é que todas as armas fazem Pra você fazer também E ter um controle Tá, galera? Basicamente, na AK Ela faz um T Então o que você vai ter que fazer É o controle Pra ter o controle Dessas balas aqui Você tem que fazer o T ao contrário Tá, rapaziada? Quer ver? Vou fazer o T ao contrário aqui E olha como é que já ficou Olha o spray daqui Pro spray daqui Apertando o Shift, tá, rapaziada? Você tem que apertar o Shift Tem dois tipos de jeito Pra você ter um controle O Shift e o Ctrl O Ctrl é pra quando você tá de mais longe Entendeu? Ou você abrir, por exemplo, Seu no Shift Depois aperta o Ctrl Shift, Ctrl Shift, Ctrl Entendeu? Shift, Ctrl O Ctrl é pra você ter mais precisão ainda Mas você tem que saber Quando que você aperta o Ctrl O Shift Você pode atirar em pé Aquele tipo, ó É o Shield Mas o Shield Que tá firmeza pra arma Entendeu, rapaziada? Basicamente Agora o Ctrl também Pra mais longe Também é bom Mas você tem que saber Utilizar o Ctrl Da melhor maneira possível Tá bom? Tem um vídeo no canal Ensinando o spray De AK-47 Se inscreve-me Caso vocês quiserem ver Tá bom? O canal DNX CSGO É bem completo Por isso que eu peço pra vocês aí Que se tá assistindo o vídeo Se tá gostando do vídeo Se inscreva no canal E deixa o like Tá bom, rapaziada? Importante demais pra mim Isso me ajuda aí A bater meu sonho E minha vontade De ser youtuber aí De verdade, né, galera? Apesar que eu sou de verdade Mas queria ser muito Tipo, pra ter 100 mil Etc, né? Se puder me ajudar Nessa meta de sonho Eu vou ficar muito feliz Com vocês Tá bom, galera? Beleza, rapaziada? O próximo passo É você ter uma boa sensibilidade No CSGO E eu já fiz vídeo sobre isso Aqui no canal De ter uma sensibilidade boa Pra ter uma sensibilidade boa No mouse, galera É você o seguinte, mano Saber Você ter o controle de Você vai pegar Entra no mapa aí Qualquer aleatório E ver se você consegue Mirar onde você quer Por exemplo, galera Eu quero mirar Deste lado esquerdo aqui Aí você vai Mira esquerdo Direito, esquerdo, direito Esquerdo, direito Esquerdo, direito, esquerdo Você tem que saber Ter uma sensibilidade perfeita E pra isso, galera Eu não vou nem entrar muito em detalhe Que tem vídeo aqui no canal Pra quem quer Ter uma sensibilidade perfeita Tá, rapaziada? Vocês podem treinar aí Uma sensibilidade perfeita Pra vocês E tá melhorando Gradativamente Dentro do CSGO Certo, rapaziada? Agora, o que a gente precisa falar? Não sei Nós já falou sobre sensibilidade Nós já falou sobre Outra coisa Movimentação Movimentação Pra isso eu vou pegar uma WP, galera Movimentação é muito importante Hoje dentro do CSGO Tem muita gente que inicia No CSGO hoje E fica muito parado Na hora de jogar, galera Não fique muito parado, galera Ó Mirou aqui Mirou pra lá Mirou Cortou pra cá E foi pra lá, entendeu? Então, tipo assim Mirem, fiquem Olhem todos os pixels Não tem aqui? Já volta pra cá Já mira pra lá, entendeu? Movimentação É muito importante Saber fazer bunny hop Também tem vídeo no canal Se vocês quiserem saber O vídeo do canal É bem completinho Fazer bunny hop assim Pra ir mais rápido E por aí vai, rapaziada Você tem várias coisas Que você pode fazer Pra tá melhorando Toda vez que você Iniciar o CSGO Falar Ah, Deni, eu vou jogar Faz um treino de movimentação Tem mapas pra você Treinar a movimentação Dentro do seu CSGO Aí, tá ligado? Tem o KZ Que fala que é KZ Surf Pra você treinar a movimentação Depois que você treinou a movimentação Se a movimentação tá boa Pode ir pra jogo, rapaziada Lembrando também Que a próxima dica Também se envolve nisso Que é basicamente Você treinar a sua mira, galera Tem uma mira boa Dentro do CSGO Pra você treinar Você precisa dos famosos DMs Ou Team Deathmatch Mata-mata, tá galera? Que tem na Valve E também tem Os servidores da comunidade Que eu utilizo basicamente Servidores da comunidade Tem muito tempo Que eu não jogo o MM Basicamente você pode vir aqui, ó No maisinho Aqui, ó Jogar Tá bom? Você clica em jogar aqui Você vem em mata-mata E tem vários modos de jogo Tem Dust 2 Tem grupo de reféns Grupo de desarme arma Grupo de desarme de cima Tem esses mapas É que você pode treinar Você joga online, tá? E você pode fazer seus treinos Aí com a galera De tanto de Digo M4 Pode escolher qualquer arma Que você quiser E você tá treinando Dentro do CSGO Antes de você ir pra qualquer jogo Certo, rapaziada? Treina bastante Sentiu confiança de jogar? Aí sim Você pode vir e pegar e jogar Ou você pode entrar Em servidores da comunidade Você vem aqui em internet Pesquisa DM E tem vários servidores Aí pra você tá jogando Aí ultimamente Junto com a galera online Que é 128T Rapaziada Esse vídeo te ajudou Pelo menos um pouquinho, mano Eu tentei passar Um conhecimento bem óbvio E bem lógico Bem prático Bem rápido pra vocês aqui Se esse vídeo te ajudou Me ajuda eu também Se inscrevendo aqui no canal E deixando o like Pro próximo vídeo aqui no canal Certo, rapaziada? Um grande abraço pros vocês Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau